Fala favela, fala Bandeira branca, eu botei Bandeira branca Meu vaqueiro deu sinal Meu vaqueiro deu sinal Eu botei Bandeira branca, eu botei Bandeira branca Meu vaqueiro deu sinal Meu vaqueiro deu sinal Meu vaqueiro deu sinal Cavalo, vaqueiro, nossa é louca, cavalo Vai aonde eu te mandar, vai aonde eu te mandar Pergunte à dona da casa, pergunte à dona da casa Se meu boi pode brincar, se meu boi pode brincar Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Eu vim, foi tirar a licença Eu não vou sem ela não Eu não vou sem ela não O sol entra pela porta O sol entra pela porta E a lua pelo oitano E a lua pelo oitano Dona da casa, seu terreiro alumiou Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou O terreiro que... Aprendeu? Dona da casa, seu terreiro alumiou Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Dona da casa, seu terreiro alumiou Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Eu vim, foi tirar a licença Eu vim, foi tirar a licença Eu não vou daqui sem ela Eu não vou daqui sem ela O sol entra pela porta O sol entra pela porta E a lua pelo oitano E a lua pela janela E a lua pela janela Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Tá bonito! Dona da casa, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Dona da casa, seu terreiro alumiou As moças do meu tempo são bonitas Tão bonitas Elas são demais São bonitas as delicadezas e desilusões São bonitas suas incertezas e inspirações São bonitas, tão bonitas, elas são demais Espelhar a dor que não se quer contar Rebrilhar o amor que vem do seu lugar Seja como for, seja como for, seja de verdade Seja de verdade, basta ser mulher As moças do meu tempo As moças do meu tempo são bonitas Elas são bonitas, elas são bonitas, elas são demais Espelhar a dor que não se quer contar Rebrilhar o amor que vem do seu lugar Seja como for, seja de verdade, seja de verdade Seja de verdade, basta ser mulher As moças do meu tempo As moças do meu tempo são bonitas As moças do meu tempo são bonitas Tão bonitas Pelo grupo Mulheres Descendo Artes Do qual sou organizadora E esse poema É dialogando Um canto com o negro Com a poesia De José Régio Então vamos lá Será um imenso prazer Tá bom? Venho de uma terra estéreo Sou coberta Por lares severos Me esquivo De falsos abraços Desejosos De laçar Meu peito E se os olhos São com olhos molhados E ar nos meus olhos Ironia e cansaço Fijo que nada percebo Fijo que nada Me entristece Desvio o olhar Traço meu caminho Meu caminho é por onde Me leva nos próprios passos Porque não aprendi a conviver Com a desumanidade Pois vivo mesmo sem vontade Por trás de um véu Que me ampara Eles se chocam com o meu canto Sem ritual Louvor a ninguém Se assustam Quando declaro Não Não vou por aí Vou por onde me levam Meus próprios passos Não sei o que é amizade Não sei o que é amizade Nem tenho respostas Às minhas incógnitas Então me deixe escorregar Em meus devaneios Rodopear por entre campos Vilarejos Viver ao desabor do vento Chorar Chorar sorrir Gritar contra o tempo A me entregar De qualquer jeito Não Não vim ao mundo Para destilar amor Dos meus pés Sobre a terra Nas espinhos Meu coração Sem destino Incompreensível Incompreendido Por mais que cante Por mais que minha voz Ecoe Estou fadada A uma terra estéreo Meu peito Virou rocha De onde tiro coragem Que corre em minhas veias Sangue antigo De índios Sangue guerreiro De negros E se vim ao mundo Foi para escalar As montanhas Olhar as miragens Os abismos As serras Os desertos Força natural Força Não me falte o ar Para atravessar A tempestade Quando o trabalho É se renovar E se o vento Me segura Não me falte o ar Olhe para o alto Quando o trabalho É se renovar Força Não há mais cantos Não me falte o ar Tem que olhar Para dentro Quando o trabalho É se renovar Para reviver o fogo Não me falte o ar Minha voz É a ferramenta Quando o trabalho É se renovar Que o trabalho E se different E se thunder Lá Vai 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 bail Foi o mensageiro do vento que trouxe pra mim Certas palavras soltas pra poder compor Esse lindo poema de amor com sussurro das ondas do mar Que quebram na areia da praia e a purpura no céu Num horizonte distante, tudo lembra nós dois Deixei em tardecer e a noite chegando na rei já torneço E sonho por mim, um sorriso pra mim Eternos momentos de amor, entre nós se passou Eternos momentos de amor, entre nós se passou Foi o mensageiro do vento que trouxe pra mim Certas palavras soltas pra poder compor Esse lindo poema de amor com sussurro das ondas do mar Que quebram na areia da praia e a purpura no céu Num horizonte distante, tudo lembra nós dois Neste entardecer e a noite chegando na rei já torneço E sonho por mim, um sorriso pra mim Eternos momentos de amor, eternos momentos de amor Eternos momentos de amor, entre nós se passou Foi o mensageiro do vento que trouxe pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Alô Jacarepaguá, todos os amigos aí do novo sarau, juntinho com vocês aí, Carlos Rappi, aqui do Gardena Azul Jacarepaguá, estarei com vocês aí nesse sarau e vamos recitar o poema que é mais ou menos assim, em todos os lugares onde trabalhei, onde estudei e também viajei, me sentia no dever de poder falar ou imaginar que naquele lugar a esperança está. Eu vejo que tudo hoje é possível, é muito incrível, basta a pena acreditar que naquela favela a esperança está. Favela, becos e viesos de Carlos Rappi, pra você com exclusividade. Vamos junto, hein? Vive dentro de mim, uma cabocla velha de mau olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebranto, bota feitiço, ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, paipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com um pouco de coco, pisando alho e sol. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem guaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta de pé no chão, bem parideira, bem criadeira. Seus doze filhos, seus vinte netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Todas as vidas. Cora, Coralina. Trazendo Manuel Bandeira pro Poesia em Foco. Por quê? Amo. O ritmo de Manuel Bandeira com as palavras. Berimbal. Os agapés dos agaçais, dos igapós dos japurais. Bolem, bolem, bolem. Chamo-se assim. Si, 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 si. Ui, 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 vai, ará. Nos agaçais dos agapós, dos japurus e dos purus. A mameluca é maluca. Saiu sozinha da maloca. O boto bate. Bite, bite. Quem ofendeu a mameluca? Foi o boto. O cuçaro em bota quebrantos. Nos agaçais, os agapés. Cruz canhoto. Bolem, peraos dos japurais. De assombramento e de espantos. Fala sério, né? Essa musicalidade que tem na poesia de Manuel Bandeira, eu aprendi na infância. Ensine as crianças poesia e música. Ensine que vai chegar, assim como eu, na idade do envelhecimento, com a felicidade daquela criança lá de trás. Viva! Será na favela? Isso mesmo! Fala tudo o que pensa no rap e no funk repente. Tchau, 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 tchau.